Produtinhos bons pagando barato, separei alguns produtos que eu mais amo nessa vida e paguei barato pra poder mostrar pra vocês. Estou em dúvida se começo por perfumes ou por maquiagem. Perfume ou maquiagem? Comenta aí pra você votar. Temos uma participante especial hoje, Fridelena! Filha, não é hora de se coçar, né? É hora de se apresentar. Cara, eu fiz até uma listinha com os preços pra vocês conseguirem comparar, enfim, e verem se vocês vão gostar ou não. Vou começar pelos perfumes, que eu acho que é o que vocês mais amam. Eu separei, a ideia era separar top 3 perfumes pagando barato, mas aí eu separei 4 porque eu não consegui separar 3. Aliás, eu separei 5, tem até um masculino aqui. Vou começar pelo masculino, então. Esse aqui se chama Vincitore. Pode ser que eu esteja falando errado. Mas eu ganhei esse perfume dessa marca aqui, Giverny. E ele é masculino, o Marcos não usa esse perfume porque ele tem o original. Mas eu trouxe aqui, caso você tenha um namorado, enfim, precisa presentear alguém, ou se você for homem, cara, ele é muito parecido com o Invictus, muito mesmo. Eu consegui comparar com o original porque... Porque é o que o Marcos tem e ele é muito parecido, ele é similar. Todos esses dessa marca são inspirados em perfumes importados. E esse, ó, aprovadíssimo. Bota um. Aprovado. É esse aqui, ó. O preço dele tá aparecendo aqui na tela porque eu achei na internet. Aí fica mais fácil. Vincitore. Grava esse nome. Um outro que eu sou apaixonada, eu já até mostrei aqui pra vocês, é esse aqui. Free, da Giverny, ele é inspirado no Black Opium, 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 Opium. Ele é muito baratinho, gente, sério, ele é gostoso. Pra quem gosta de perfume impactante e doce ao mesmo tempo, tipo de mulher forte. Frida, olha a bagunça que você tá fazendo, Frida Helena! Ignorem, tá? Filhos. Então, pra você que gosta de uma... De um perfume mais doce e impactante, é esse aqui. Ele fica lindo na penteadeira e ele custa sabe quanto? 49,90. É isso, produção, coloca aqui na tela. Perfeito. Também é da mesma marca, tá? Giverny. Um outro que eu estou apaixonada é esse aqui, ó. Água de Rosé. Delícia pra usar durante o dia. Olha como ele é grande. Ai! Ele também é favorito porque também é baratinho. Tem uma fixação de 4 horas em média, 4 a 6 horas eu sinto que fica em mim. E ele é incrível. Também é Giverny. Esse aqui é o queridinho da sociedade, tá? Porque ele se chama Sweet Girl. Também tem inspiração num perfume importado que se chama Good Girl. Esse perfume é assim. Mulheres ricas, finas, empoderadas usam. Ele é perfeito. Também é bem baratinho. Tá aparecendo aqui na tela. E esse aqui é o Opera. Nossa! Esse aqui eu tenho o original, que é o Olympia, tá? Ele é inspirado no Olympia. E é assim, igual. Por isso que eu tô trazendo pra vocês. Por quê? É um perfume que eu tenho o original, então eu não vou dizer que eu uso sempre o contratipo. Mas eu uso, tá? Principalmente quando é um rolê assim, que eu não quero gastar o original. Mas eu trago porque, cara, é muito parecido. Então, se você não quer investir num perfume importado, você vai amar esses perfumes da Giverny. Porque eles são muito parecidos. Tem uma fixação muito boa. Eles também são importados. E recomendo, tá? Porque são muito bons. Consegui cuponzinho pra vocês de desconto nas Giverny. Estive precisando de perfume. A hora é agora. Pra renovar, tá aqui na tela. O cupom e o site tá no primeiro comentário fixado. Vale a pena. Vocês vão amar a experiência. Não é a primeira vez que eu trago aqui, tá? Agora vamos de makes baratinhas, que eu estou amando. Mas primeiro roda a vinheta, que não rodou até agora, inclusive. Makes baratinhas, Fridelena. O que temos aqui? Tcharam! Esse produtinho aqui se chama gel incolor para sobrancelhas. Ele é da Dylos. Ó, não vai focar nunca. Mas ele, eu tenho um negócio na minha sobrancelha que se chama brow lamination. Que é de deixar pra cima e minha sobrancelha já fica perfeita assim. Inclusive, Adriana, um beijo. Com a Adriana lá da Clínica Santena, Praia do Canto. Ele é perfeito, mesmo se você não tiver o brow lamination. Porque ele fica um tempinho pra cima. Mas se você tiver o brow lamination, é melhor ainda. Porque ele dá uma intensificada assim, fica coisa mais linda. Quando eu não tinha essa técnica na minha sobrancelha, eu já usava ele. E já quebrava um galhão. E ele custa sabe quanto, Frida? 14,90 da Dylos. Eu amei. Inclusive, comenta aqui qual é o seu produtinho favorito que seja barato. E se vocês quiserem, eu posso trazer os meus favoritos caros. Ou os meus caros que não valeram a pena. Porque eu também tenho bastante make cara. Eu gosto de testar tudo. Temos da Dylos também. Essa caneta dele, olha a Frida, gente. Sério, eu dou conta desse drama. É muito a Ariana, velho. Mas ela não é Ariana, ela é taurina. Ariana sou eu, né, amores? Inclusive, você já comprou meu presente de aniversário. Fica essa dica. Se você é nova por aqui, comenta aqui o seu nome, sua idade, de onde você fala, pra gente se conhecer. E eu tô lá no Instagram todos os dias, fazendo makes, rotinas, vou sofrer da minha vida. Enfim, dando conselhos bons pra esse canal é pra aí. Se inscreve aqui, ativa as notificações e deixa um comentário. Porque essa plataforma só funciona quando vocês interagem. Então, me ajuda muito. Curtir, comentar. Tô esperando você dar um likezinho, que eu já vi que você se inscreveu. Agora tem que dar um like. Deu? Sim! Somos amigas. Essa caneta delineadora é perfeita. É o que eu faço meu gatinho, ó. Já ensinei lá no Insta pra vocês. Olha aqui. Tô usando ela. Ela é muito boa, porque ela tem a ponta fina e firme ao mesmo tempo, sabe? Tipo, não é... Não é molinha. Aí você consegue fazer o risco que você quiser. O valor dela é R$34,90. Caleta. Caneta delineadora Cat Dylos. Perfeita. Que mais? Ah, e uma base. Essa base aqui da Fran. Fran Siniel. Que real future. Boa, tá? Ela custa, ó, R$38. Ela é muito boa. O que que eu acho de ruim nela? Quando eu vou limpar o rosto, cara, tá tão grudada que não sai, sabe? Mas isso é bom, em frente das contas, porque significa que ela tem uma durabilidade boa. Eu comprei na cor... C03, mas tá errada, tá? Ficou escura pra mim, eu fiz de propósito, porque não tinha C02, mas eu queria ela de qualquer jeito pra testar. Ela é muito boa. Eu fiz uma make na minha sogra, que tem pele madura, pra um casamento. Ficou assim, incrível. Então, pro preço dela, tá muito barata. Porque ela é muito boa, Francine, ó. Tão nova, mas já é um sucesso. Parabéns. Sua base é incrível. Temos o queridinho do Brasil, que é a máscara da Maybelline, que se chama Decolossal. Gente, isso foi febre muito tempo, mas as pessoas acabam esquecendo. Ela continua perfeita. E barata, já foi mais barata? Já, mas há muitos anos, né? Uns 25. Eu paguei nessa aqui 31,90 e ela é impecável. Eu tenho uma máscara caríssima da Lancome, mas essa daqui, ó, pau a pau. E, que mais? Por último, e não menos importante, esse pigmento da Colossus. Eu não escuto mais falar em Colossus no mercado também. Não sei se é campanha de marketing, podiam me contratar, não sei. Mas é sombra shiny mix, cara, ela é muito boa. Só que faz uma bagunça, assim, no dia a dia. Ai, meu Deus, caiu tudo aqui, não dá pra mostrar. Ai, gente, não foca, né? Se eu tivesse no iPhone, focaria. Agora aqui. Focou? Ela é linda e sabe quanto custa? Vou te falar agora se eu entender minha letra. 19,90. Uma salva de palmas. Esses são os meus produtinhos baratinhos do momento que eu tenho amado. Comenta aqui o que você achou desse vídeo e qual é o seu produtinho favorito também. Se quiserem mais vídeos assim, eu trago, que é tipo um bate-papo de amiga indicando produtinhos. Eu amo, agora deixei que minha marcenaria chegou pra terminar de montar meu quarto e eu tô aqui gravando o vídeo. Um beijo, tchau! Tchau!